E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Retornam pra vocês aqui, gravação. Cara, passa rápido. Já passou uma semana, velho. A gente gravou outro dia, parece. Já tá aí, já gravando de novo. Segundo jogo pela Copa do Brasil, dessa vez Flamengo e Atlético Paranaense. Sim, gravarei todas as partidas como eu gravei semana passada. Então, quinto, eu achei pro Atlético, pro Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Inter, né? Enfim, os times que estão aí na rodada serão gravados, as devidas simulações. Algumas nós acertamos, tá? E bem legal de ver isso. E aqui vamos fazer Flamengo versus Atlético Furacão no Maracanã. O Maracanã é nosso. Vamos jogar. Antes de mais nada, agradecer. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Aí no último vídeo, a molecada aí comentou aí, né? A maior parte, claro, eu sei que é torcedor do Flamengo, mas muitos também não são. Mas são inscritos do canal e me desejaram aí um feliz aniversário e tal. No domingo, dia 14. 14, onde o Camila 14 meteu três gols. É, de Arrascaeta ganhou a bola. Três gols contra o Goiás. Foi nada mais que seis. Nada mais, nada menos que seis a um no Goiás. Vamos lá. Vamos lá. Será que vai se repetir os seis gols aí? No Maracanã lotado, contra o Atlético Paranaense. Novo técnico. As informações, as informações e a bola rolando. O Atlético em massa. Estádio lotado, batendo recorde o Maracanã aí. Isso é legal de ver. A bola no centro de campo. Nas chuteiras de grave gol. Apitou, está valendo. Começa o segundo jogo. Primeiro que terminou um a um, hein? Inclusive aqui no canal, se não me engano, também terminou o empate, tá? Também do Rio Grande do Sul a arbitragem, Anderson Daronco. O Daronco apita com o Rafael da Silva Alves e Alexandre Kleinesch nas bandeiras. Também terminou o empate. Vamos ver. Não foi nada fácil pelo jogo. Garrafinha. O Flamengo que está sempre em massa aqui no canal. Sempre tem vídeo do Flamengo. Tem muitos acessos. Muitas pessoas vendo. Isso é legal demais. Isso também é um alô para a galera aí dos times, né? Vamos lá. Vamos comparecer. Vamos compartilhar. Vamos fortalecer seus clubes também. Para que façam parte. Deixem nos comentários pedidos que eu venha trazendo também jogos de outras partidas com outros clubes. Eu trago na medida do possível. Mas aqui a galera do Flamengo realmente é em massa. E olha a bola da data de Paranaense. Claro, Bartola. Uma estrela. Olha que jogada, hein? A intenção foi ótima. A execução não saiu perfeita por pouco. Opa, a recuada. O Flamengo tem que ir raciocinar rápido porque eles estão vindo para cima e marcação alta. O jogo bem complicado. Então segura essa, Caça Grande. Não acontece nada. Já aconteceu, Caça Grande. E aí? Para cima, Caça Grande. Trabalhando. Vai, mas vai. Para cima deles. Largui o aço aí com camisa 9. E aí, escanteio. A bola vai para a área do Furacão. Trago, bansa no primeiro. Para o gol. Olha o gol. Gol do Flamengo. Segura. Acima. E agora, Caça Grande não acontece nada. Como se? Primeiro pau, olha. No capricho. Jocada ensaiada. Baixinho. Abertura Ribeiro. Nossa. O golheiro saiu muito mal. Ele saiu muito mal. Lembrou o Júlio César na época da Copa de 2010. Contra a Holanda. Beleza. 1x0, 26. Tá bom. Toda vez que você toma um gol, tem um abalo emocional. Tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural. E tem aquele que parte com desespero, que tenta a todo custo chegar ao gol de empate logo nos primeiros minutos. Se cometer esse erro, o jogo vai embora. Gabriel. Fez bem a jogada. Mais uma pra nós. Mais um canteio. Mais uma jogada. Naquele esquema, hein? Naquele esquema. Naquele esquema lá no capricho. O goleiro. Agora pegou. Não saiu. Aprendeu, né? Ficou no lugar ali. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. 33 jogadas. 1x0 pro Flamengo. Está gelatado, rubro negro. Até porque os dois são rubro negros, né? Tem como eu não sei. Diferente. Boa bola na esquerda. Boa bola. Pode ir pra dentro. Pum. Cheio de vontade. Cheio de gás. Cheio de autoestima. O time meteu 6 no Goiás. Técnico novo. Pra cima. Meio sem ângulo, né, velho? Mas chutei. Ué, vai aqui. Vamos lá. Pra cima deles. Mais um escanteio. Mais uma bola pra área. Um pouquinho mais forte agora. Boa lá, Gabigol. E rasga pra longe. Falar do Atlético. Rapaz, estão errando. Estão errando na... Não era eu que errei, né? Eles estão errando até a lateral. E eu errei. Passa. Dois metros. Olha a experiência do Rafinha. Olha a experiência do Rafinha. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ele vai ter que voltar porque vai ter que jogar com alguém. Vai ter que passar correndo. Essa é sempre uma solução. Olha a experiência do Rafinha. Segue o moleque. Pra cima deles. Isso aqui é Flamengo. Ó. Olha a bola no capricho. Olha a... Ah, rapaz. Foi quase. O Diego vai morrer, né, cara? Correndo pra caramba. Correndo pra caramba. Acho que o tempo não vai aguentar. Tá tranquilo. Passa um tempo, de repente, já vamos ficar só. A gente troca ele. Tá jogando bem, o Diego. Muito mais do que juízo. Olha lá. Tá descomparado. É sim. Bom, galera. Primeiro tempo aí. A gente teve domínio no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, né. Pode ter certeza aí. Que não... Vai ser tão mole. E pode ver que no finalzinho, no finalzinho, eles largaram um chute ali pro gol. Passou perto. Então, vamos ficar espertos que o time aí, no primeiro jogo, não nos facilitou em nada. E não vai ser a diferença agora, que tá no modo estrela e não tem como facilitar. Então, vamos pro segundo tempo pra concluir essa simulação e tentar fazer mais gols. Pra cima deles, Mengão. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Boa bola na esquerda. Acho que o Flamengo vai ganhar muito aí com o Rafinha no Flamengo. O jogador de alto nível, o HB, muito tempo. Bom lateral. Técnico novo. Então, vamos lá. Faz abertura. Vamos lutar. Primeiro passo, acabou do Brasil. Trabalhar pelas cabeças do Brasileirão. E liberta na mente, velho. Liberta na mente. Acima deles. Vai resolver a parada. Mas quem vai botar um fogo neste jogo aí vai, que é o jeitão dele, né? O Flamengo vem atrás do gol. Quer fazer o gol. Sobrulho vai chutar no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Ó, ó. Habilidade, mano. Habilidade. Olha que bola. O Arrascaeta que tava meio subindo. Olha o Gabigol vai bater daí mesmo. Na trave. Chega o Flamengo com agressividade. num contra-ataque rápido. A bomba na trave. O Everton Ribeiro tem espaço pra cruzar. Vai, escanteio. A bola pra Arrascaeta. Muito mal, muito mal. Na hora do passe, errou. A ação chegou na hora. Eu ia falar, o jogo modesto do Arrascaeta, mas o passe que deu pro Gabriel ali, né? Foi um chute bonito, não vamos dizer que não, né? Foi bem arrumado. A jogada armada. Mas, tá um pouco adiantado o nosso goleiro. Acho que não era pra ter feito essa defesa tão, assim, né? Tava adiantado mesmo. Pra ficar ligado. A bola vem pra área. Pode caber. Bravo, mano. Até agora. Agora o time conseguiu chegar com agressividade. E o Atlético Paranaense tá aí. Fica ligado. Ó. Nicão quase que larga o aço ali. Empata o jogo. Já tá no 58. Daqui a pouco, quem sabe, alguma mudança. Perdeu o lance. Tá em cima. O time do Atlético Paranaense continua fazendo marcação alta. Desde o início do jogo, né? Bom lance pela esquerda. Ó lá. Tá na hora com o Alberto Ribeiro. Alberto Ribeiro. Bata a finta. Distribui. Ó Rafinha. Nem tão perto da grande. Ó Rafinha. Habilidade, ó. Pura habilidade. Já pediu o Rascaeta. Tem boa visão. É feito o Dibble. Eita. Ai, no último passe, cara. No segundo. Inútil Gonzalez. Cabrinho na direita. Cabrinho no Paranaense. Tá com o Paranaense com a bola. Vai uma bola perigosa, hein? Agora tem espaço o Flamengo pra poder chegar jogando. E vem ele. Bruno Henrique. Fez a finta. Opa! Opa! Que isso, mano? Não foi pênalti, não? Tudo bem, hein? Vou botar aqui pra jogar. William Arão. Aqui vou colocar. Será que me alcançaram no tipo de revista? Não é feito, tá bom. Então Arão vai fazer a marcação ali pra evitar contra-ataques como esse. O Diego já tá meio sem gás. Nikon. Agora se o Marquinhos for fazer o Dibble ali, rapaz, não quis dar penalti, não. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui pra correr. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Eita, que bola. Rodrigo Caio bate pra frente. Rodrigo Caio. Ele não fez falta, não? Pode até bater pro gol. Esse juiz tá deixando bastante jogar, né? Arrascaeta. Boa! Tem que acreditar, Bruno Henrique. Tem que acreditar, mano. Tem que acreditar. Se eu não acreditar, não vai funcionar nada. Vamos lá. Vou tirar o Bruno Henrique e vou colocar o Vitinho. Vambora. 7 e meia no relógio, 1 a 0. Primeiro jogo não foi fácil, o campeão sabe, né? A gente acha que empatou o primeiro jogo 2 a 2. Foi difícil. Faz a abertura. Ah, isso aí. Isso aí é nosso. Boa leitura do Rodrigo Caio, mas o jogador conseguiu fazer a jogada ali. Olha que bola perigosa. Furacão tá mais vivo do que nunca, vem pra cima. Agora o Flamengo pode ser no contra-ataque. Uma boa bola pra Gabigol. Mano a mano com o zagueiro, o tamanho do zagueiro, mano. Ali, ó. Jogada do Rodrigo Caio, malandramente. Malandramente. É, quebrou ali o pistão. Ele é a partir. Ele é a partir. E se ele partisse, se encaixasse o passe, meu irmão, ia cair lá na cara do gol. 8 a 2. Vai terminar o jogo. Encontramos os minutos finais. Com o atleta do Paranaense aí vindo pra cima. Boa, Rodrigo Caio. Mais uma vez, uma ótima leitura. Gabigol. Pode ser agora o último do Flamengo, 20 na velocidade. Ele, acabou de entrar. Aí na velocidade. Ai, tentei driblar o goleiro, mas não deu. Tentei driblar o goleiro, mano. Te juro. Tem que puxar pro lado. Nessas coisas o FIFA é um pouquinho mais ágil os jogadores, né? E agora pode custar cara. Esse gol é errado. Perdido. Errado foi bom. Eita, olha a inequibilidade. Vai terminar o jogo aí. Tem um jogo pela frente. Vitinho. Mais uma dele. Tá voando. Baixa o moleque. Vai partir na cara do gol. Esse não perdoa. Esse não perdoa. Ei. Descendeu o goleiro. Moleque cheio de gás, mano. A defesa não consegue correr. Olha lá. Não vai atrás dele, não. O goleiro ficou bem posicionado. O goleiro é ouro naquele gol do escanteio, né? Infelizmente. Tá, lá tá de Paranense. Bola pra área. Bola pra área. Olha a bola pra área. No gol, 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 no gol. É do Flamengo. Camisa 9 da Gávea. Vem, boa o nome dele. Olha, eu não sei se não foi falar do goleiro de novo, tá? Isso não, cara. Ele deu só pro meio da área, velho. Que isso? Ó, o goleiro, ó. Largou um sopro pro meio da área e o Gabigol de primeira, velho. Tem outra. E consegue converter em gol o bom momento que vivia. Teve muito mais iniciativa nessa segunda etapa. Boa bola na esquerda. Fez bem a jogada. Bola foi boa. Pode concluir pro gol. Ai! Ai! Nossa, tem um de bro ali. Olha o Ronaldinho, hein? É, é. Vai terminar. Na cota de reciclação, nenhum segundo mais. A pinta Anderson Naronco. É, o Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar pra você, claro, tudo que rola em Sul-Americana, em Libertadores, na Copa do Brasil. O Globo Esporte conta tudo pra você, os personagens de mais uma noite de futebol. Caco Barcelos e o time do Profissão Repórter chegando na sequência. Valeu, obrigado a todos. Um grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bom, galera, eu só tenho que dizer pra vocês aí, né, que foi um ótimo jogo, né? Acho que é uma superioridade do time do Flamengo e no elenco, né? Eu acho que hoje em dia é o elenco que tem montado mais do que normal ir pra cima. Jogamos de igual pra igual. O Antônio Panense aí com a proposta de ir pra cima também. Caí nessa jogada ensaiada, eu botei no primeiro pau, ó, de leve com o Diego. E consegui colocar pra cima do goleiro. O primeiro goleiro saiu muito mal. Não achou nada. Depois disso, houveram outras oportunidades. Mais pro nosso lado que pro lado deles. Tivemos uma bola na trave também, que a gente vai ver daqui a pouco. E, cara, vamos ver se a gente vai ver daqui a pouco. Uma bola na trave também, que eu arrumei muito legal. E eu acho que o jogo foi muito bom. Essa bola final do primeiro tempo foi perfeita, cara. Perfeita não, né? Foi quase, né? Não foi essa entrada, mas foi muito perto. Tirei a mão da dois caras a cara do jogo. Essa bola aí que eu consegui encontrar aí com a rascaeta. Chutei, foi na trave. Foi muito perto. E é isso, né? Agradecer demais aí pela presença. Muito obrigado mais uma vez aí pra quem lembrou aí, pra quem comentou, né? O meu aniversário aí no domingo, dia 14. Valeu demais aí, mas com uma grande gratidão, uma grande satisfação, eu vou dizer, compartilhar com vocês essas simulações aqui no canal. O canal não para de crescer. A gente vai chegar no 100K, com certeza, juntos e pra cima deles. Muito obrigado pela presença. Ó, essa do Vitinho, ó, fugida aí. Que foi que o goleiro fechou o gol. Tentei colocar no outro canto, né? Mas é complicado, às vezes no pé, é meio difícil você selecionar canto, cara. Meio complicado ainda, né? Nessas questões de selecionar canto e tal. Aí, essa bola aí, o goleiro saiu mal, velho. De novo, né? Aí, chutei melhor que o pênalti, velho. Olha lá. Toma! Acho que o goleiro falhou duas vezes no jogo. Beleza! Até a próxima. E eu fui!